Pessoal, vou ensinar vocês hoje como fazer um giló verdinho e pouco amargo. Primeiro você coloca uma pitada de óleo, o alho a vontade, a gosto, deixa fritar. O óleo, o alho é a vontade. Agora o giló. Vamos fazer um enxogado desse giló. Bem quente a panela. Pronto, a panela estava bem quente. Qual é o segredo para o giló não amargar muito? Você deixa ele de molho na água. Qual eu deixei? Eu deixei ele um bom tempo de molho na água. Pode trocar a água duas vezes. Sal amargo quase tudo. Para quem não gosta de giló amargo. Eu gosto de giló amargo. Sal à vontade. Sal a gosto. Sal, cebola, pimentinha verde. Tudo é a gosto, pessoal. Agora o segredo para ele ficar verdinho e não amarelar é isso aqui, ó. Uma pitadinha de bicarbonato. É uma pitadinha mesmo, não é muito de bicarbonato. Você vai ver. Vai ficar verdinho, verdinho, verdinho. Não amarela. Não coloca muito, senão ele derrete. Vocês vão ver o resultado desse giló. Aqui o tempero é a gosto. Você gosta de pimenta, coloca. Gosta de pimenta do reino, coloca. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Uma pitadinha de pimenta do reino. Esse aqui é a gosto. Eu já volto com ele pronto, tá, pessoal? Pessoal, o giló que eu prometi em verdinho já ficou pronto. Se você gostar, uma pimentinha malagueta maravilhosa. Olha como ficou verdinho. O brócolis também verdinho. O segredo está lá no canal. Escreva, compartilhe, comenta. O canal O Trembão Valéria Souza Borges. Te espero lá. Pessoal, o giló que eu prometi em verdinho já ficou pronto. Se você gostar, uma pimentinha malagueta maravilhosa. Olha como ficou verdinho. O brócolis também verdinho. O segredo está lá no canal. Escreva, compartilhe, comenta. O canal O Trembão Valéria Souza Borges. Te espero lá.